Olá, sejam todos bem-vindos ao canal informativo Raças Bovinas. Neste vídeo você terá as principais informações do reprodutor girleiteiro Jordão. E já te peço um joinha para a gente começar e fortalecer o canal. Deixe o seu pedido de vídeo nos comentários e compartilhe se você puder. Te convido a inscrever-se e ativar o sininho das notificações para receber vídeos diários às 18 horas. Jordão Santa Rita de Cássia. Nasceu no dia 3 de julho de 2022. Registro DACG116. Pai, Jogral Fiv de Brasília. Registro RRP 6968. Mãe, Sapiência da Fazenda Mutum. Registro MUTI 4486. Vaca que tem lactação de 3.849 kg de leite em 305 dias. Quem eu amei, também amava com... Jordão é de criação do Carlos Alberto Damasceno e outro. Sítio Santa Rita de Cássia. De Itacoaritinga, Estado de São Paulo, Brasil. Tá faltando a flor, tá sobrando espinho. Animal jovem de pelagem clara. De bons aprumos, excelente abertura peitoral. Ótima capacidade digestiva e respiratória. Com boca larga e narinas dilatadas. Boa caracterização racial. Pescoço lançado com bons ligamentos. Culpinha em desenvolvimento. Linha dorsal bem equilibrada. Garupa levemente alta de ângulo inclinada. Ótimo perímetro torácico. Costelas abertas e bem separadas. Aparelho reprodutivo equilibrado. Jordão foi destaque na Exposebud 2023, sendo campeão bezerro, com as seguintes medidas. 1,23m de comprimento. 1,20m de altura no anterior. 1,25m de altura no posterior. Aos nove meses. De acordo com a ABCZ, em 2023. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.